Você me fez a cabeça Toda vez que eu te procuro Vou com a cara contra o muro Você nunca está afim Eu espero esse momento Para ficar do seu lado E sentir o seu calor E assumir o nosso amor Como dois apaixonados Não se vá, não se vá Se for quando vai voltar Me responda por favor Porque sem o seu amor Eu não sei ficar Me responda por favor Porque sem o seu amor Eu não posso mais ficar Você me fez a cabeça E depois me deixou Quero que tudo aconteça Eu só não quero ficar sem o seu amor Você sempre dá um jeito De escapar de mim Toda vez que eu te procuro Vou com a cara contra o muro Você nunca está afim Eu espero esse momento Eu espero esse momento Para ficar do seu lado E sentir o seu calor E assumir o nosso amor Como dois apaixonados Não se vá, não se vá Não se vá, não se vá Se for quando vai voltar Me responda por favor Porque sem o seu amor Eu não sei ficar Me responda por favor Porque sem o seu amor Eu não posso mais ficar Não se vá, não se vá Não se vá Se for quando vai voltar Me responda por favor Porque sem o seu amor Eu não sei ficar Me responda por favor Porque sem o seu amor Eu não posso mais ficar Não se vá, não se vá Se for quando vai voltar Me responda por favor Porque sem o seu amor Amém